Olá os calmos e olá os agitados! Gente, como é que vocês estão? Ficou tão maravilhoso Hoje eu tô aqui pra reagir a você Com você, né? Por quê? Porque tem que reagir com você Aqui, gente, quando não se tem roupa Quando não se tem roupa suficiente Quando você já ganhou com todas as roupas que você tem Que entram em você Você tem que inventar seu próprio estilo, né não? Isso chama-se criatividade Aprendam comigo Hoje a gente vai reagir a uma pessoa aí que tá em alta Que eu não sei o nome Eu vi nos stories aí, pra falar em stories, me segue no meu Instagram Que eu sempre... Instagram Que eu tô sempre lá fazendo stories, 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 stories E também conversando com vocês, interagindo Saber que eu sou drag Então vai lá no meu Instagram pra você ver Cristina Aquileira Ai! Fala, fala pra mim, pra mim Fala, pra mim, fala o meu ouvidinho Fala Cristina Aguirelli Ai, meu Deus Aguileira É sua e sega 13 reais são mais Demi Lovato Oi? Ai, meu Deus É pra vender maconha Alô? Por favor, eu quero um plano pra minha morte Pode ser ao lado da Cristina Aguirelli Que bafo O que que significa? Foi agredida pelo macho e tá assim, né? Música Pra aumentar a sua autoestima, não Não Fala que a mão foi assim, bem forte A boca é muito grande, tá parecendo um bocadinho Música Música Tapse, tapse, não Tapse, não Eu tô gritando muito, mas eu gosto de gritar, meu amor Ainda o respeito Música Música Oh my god, o seu sapato é muito lindo, mas eu tenho igual, eu tenho um botinho de salto, mas eu perdi, cadê? Perdi. Tchú, 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 tchú é tu, né? Coro, tchú. Esca, eu fazia esca, era o negócio de fazer pergunta, eu passava pela Larissa e Manoela fazer pergunta. Menina, flores, flores, me segue do estragão, arroba o lavado secreto. Que bafo! Precioso, ai, eu não sei de uma palavra, precioso. Quem é essa noleva-feira? Vamos ver quem é ela, Cristina Aguirrela, ei, ela dá dedo? Afrontosa, hein? Meu casamento. Vai, faz uma parte triste. Uh, bate o cabelo, vai! Uh, 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 segura a peruca. Ah, me dá uma peruca também, não? Uh, uh, vem a porta por cima e você me seguiu no Instagram. E eu fiquei feliz. Uh, 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 que lindo, eu tô entendendo nada. Se lê que o que eu tô fazendo, assim, é. Compreendido. Ai, vai colocar fogo Não pode acender cigarro Ai, ai, ai Faz mal Gente, américa não tem mundo Que linda, meu amor Mas que é triste É louro, é moreno, é peruca, é careca Eu não tô entendendo Que tiro foi esse, viado? Eu não entendi, foi nada Eu não entendi, foi nada Eu não entendi, foi nada Ai, sério, gente Meu tipo de música é outro, sabe? Eu sou sem sentimentos Mas minha chata te adora E saudade de González aqui Eu não entendi, foi nada